Olá, pessoal! E bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema que pode ser uma preocupação para muitas pessoas. Como tratar a bromidrose axilar, mais conhecida como mau odor nas axilas. A bromidrose axilar é uma condição comum que pode ser constrangedora e afetar a autoestima das pessoas. Neste vídeo, vamos explorar algumas estratégias eficazes para ajudar a controlar e tratar esse problema. Então, se você está em busca de soluções para a bromidrose axilar, continue assistindo. Higiene adequada Uma das primeiras etapas ao tratamento da bromidrose axilar é manter uma boa higiene. Isso inclui lavar as axilas diariamente com água morna e sabonete antibacteriano para remover o acúmulo de suor, óleos e bactérias que podem causar um mau odor. Certifique-se de secar completamente as axilas após o banho, pois a umidade pode contribuir para o crescimento bacteriano. Uso de antitranspirantes O uso de antitranspirantes também pode ajudar a controlar a bromidrose axilar. Antitranspirantes contendo ingredientes como cloreto de alumínio, ajuda a bloquear temporariamente os ductos sudoríperos, reduzindo assim a produção de suor e mau odor. Aplique o antitranspirante nas axilas antes de dormir para obter melhores resultados. Remédios naturais Existem vários remédios naturais que podem ajudar a combater o mau odor nas axilas. Por exemplo, o vinagre de maçã tem propriedades antibacterianas que podem ajudar a neutralizar o odor causado por bactérias. Você pode aplicar uma solução de vinagre de maçã diluído nas axilas com algodão antes de dormir e lavar pela manhã. Consulte um dermatologista se as medidas mencionadas anteriormente não forem eficazes. É importante consultar um dermatologista para avaliação e orientação adequada. Eles podem prescrever medicamentos tópicos ou orais para ajudar a controlar a bromidrose axilar, como antibióticos tópicos, loções antissépticos ou até mesmo, em casos extremos e resistentes aos tratamentos convencionais, a cirurgia pode ser considerada como uma opção para tratar a bromidrose axilar. Procedimentos como a simpatectomia torácica endoscópica envolvem a interrupção dos nervos que estimulam a produção de suor nas axilas, reduzindo assim a transpiração e o mau odor. Para concluir, a bromidrose axilar pode ser uma condição constrangedora, mas há várias opções de tratamentos disponíveis, desde manter uma boa higiene e usar antitranspirantes, até recorrer a remédios naturais ou consultar um dermatologista para tratamentos mais avançados. Há muitas maneiras de controlar e tratar o mau odor nas axilas. Espero que este vídeo tenha sido útil e informativo. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Obrigada por assistir e até a próxima! Você já ouviu falar do Odaban, o antitranspirante que combate a bromidrose? Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Você pode adquirir no primeiro link da descrição. E aí E aí